Os bandidos, fascistas, para a frente de Portugal, para a frente da escala e para trás. Boa tarde. Boa tarde. O que é isto? Isto é este ruído? Ah, uma música? Ah, um grande assunto. Guardar. Guardar? Não, Jean-Luc Cuidar Nova Vaca. A Nova Vaca, disse o senhor? Atenção, mas isto não é um título de um filme. A Nova Vaca deve estar por aqui, no cinema. Isto é quem aqui falou em vacas, pá? Nova Vaga, e não é um título de um filme, é o nome de um movimento artístico. Eu só queria saber se vocês têm algum filme do... do Godard. Como é que escreve? Eu posso ver aqui. Você não sabe como é que escreve o Godard? Escreve aí o que eu dito. É um realizador francês. G, O, D, A, R, T. Diz-se T ou diz-se D? Godard, não temos nada. Então, não é com um T no fim? Pois, pá, 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 pá. Pois, claro. Diga. Como é que se podia esperar que uma apoiante do Freitas soubesse quem é o Godard? Desculpe lá, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pois, claro que tem. O Godard e a Nova Vaca são antidos tudo o que vocês representam e defendem. Eu não tenho nada de saber quem é que é o Godard. O meu filho sabe. Pois, que remédio tem ele? Aposto que o seu pai vai dando Freitas. Não sei, não sei. Se calhar é melhor perguntar-lhe diretamente. Pai! É o nome disto. Ó, 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 meu caro senhora, eu acho que não vale a pena fatiar-nos. Nós não temos medicina europeu porque não sai muito. É o mundo em que vivemos, pá! É o mundo em que vivemos, porra! Pai! Já a Americanada aposta em tudo, não é? Esses rambos de merda! Tudo de rabinho aberto ao imperialismo americano. O que é que está a passar aqui? Então você fala assim em frente à criança? Ó, pai, eu não sou nenhuma criança. O que é que eu disse? Você disse rabinho aberto que ouviu muito bem. É o que estas peluncas merecem ouvir. Onde é que já se viu um clube de vídeo sem cinema europeu? Em primeiro lugar, você não fala assim do meu estabelecimento comercial. Em segundo lugar, temos cinema europeu, sim, senhor. O Jesus de Nazaré do Franco José Firelli. Ó, Xami. Sabe onde é que você pode meter os juzus da Nazaré? É pá, mas está a empurrar para quê, pá? Quem é que pensa que está a empurrar, pá? Deixe-te de merdas, pá! O que é isso? Foi por isto que fizemos o 25 de Abril? Se o 25 de Abril serviu para alguma coisa, que eu devido muito. Não foi só para você dizer o que lhe apetece. Ou a liberdade e a democracia só funcionam por uns lados. Mas vá para o raio que o parta, sou fascista! Andarilho!